Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, chorou, chorou. Oi pessoal, eu sou a Lemisa, contadora de histórias, atuo aqui no Brinqueação e nas associações Amigos das Histórias e Viva e Deixe Viver. Hoje vou compartilhar com vocês um conto da tradição oral, uma história que fala sobre os nossos pássaros. Vamos lá acompanhar a nossa história? Olha, há muito tempo atrás, quando Deus criou o mundo, e quando a sua obra já estava praticamente concluída, Deus resolveu fazer uma vistoria e foi com os anjos supervisionar tudo, tintim por tintim. Caminharam, caminharam, estava tudo uma beleza. As montanhas, os rios, lagos, matas, ah, e as flores então, coloridas, perfumadas. Mas encontraram um detalhe que destoava de toda esta beleza. É que os pássaros, apesar de tamanhos diferentes, eram iguais numa coisa. Todos, todos eles eram da mesma cor. Um marronzinho assim, sem graça, sem definição, sem detalhes, nem claro, nem escuro. E Deus, percebendo aquilo, falou para os anjos, ah, estes passarinhos não estão combinando com a beleza desta obra? Ah, vamos dar um colorido a eles? O que vocês acham? Os anjos, os anjos, os anjos rapidamente concordaram. E o anjo Gabriel ficou encarregado de avisar a todos os pássaros, que no dia tal, na hora tal, todos eles deveriam comparecer. Sim, para serem pintados, ganhariam cores. Pessoal, e assim foi. No dia marcado, Deus chegou acompanhado de Gabriel. E a paleta de cores preparada para esta ocasião estava deslumbrante. Gabriel começou a chamar os pássaros de acordo com uma lista que ele tinha em suas mãos. Mas, neste momento, uma gralha, uma gralha brincalhona, desajeitada, num voo, acabou pegando essa lista que acabou sendo rasgada, sem querer. Gabriel ficou confuso. E agora, o que fazer? Será que todos os pássaros estavam realmente ali? E ele resolveu continuar o trabalho. Todos tinham sido avisados. A primeira da fila era a Arara. Arara, olhando aquela paleta, ah, foi logo. Eu quero um pouco do vermelho, um pouco do amarelo, um pouco do azul, um pouco do verde. A nossa Arara, ela queria muito de tudo. E assim foi. Deus fez a vontade desta ave e ela saiu deslumbrante, colorida. Logo atrás, quem chega? O pássaro preto, que, nessa época, ainda não era, não tinha cor preta. Olhando a Arara, olhando aquela paleta, não, não, nada desse tipo. Quero algo mais sóbrio. Um, uma cor preta, sim, reluzente, brilhante. E assim foi. O nosso pássaro ganhou a cor preta e saiu também voando. Atrás dele chegaram outros tantos. Ai, o beija-flor, o periquito, andorinhas e tantos outros. Logo chegou a vez do canarinho, que olhou a paleta e foi logo dizendo que adorava o amarelo. E assim ganhou esta cor por inteiro. E mais outros e mais outros, até que chegou a sair a sete cores. Olhando que já estava no final, ela se deitou sobre a paleta, caiu sobre a paleta de um lado, de outro. E acabou até recebendo este nome. E mais alguns, até que o trabalho terminou. Deus começou a recolher os pincéis, a guardar todo o material. De repente, um pássaro, o roxinol, vem chegando, afobado. Eu também quero ser pintado, eu também. Eu fui avisado, mas somente agora eu moro muito longe. E ele chegando, olhando, que não tinha mais tinta. Deus olhou para a paleta, nadinha, nada. Nosso roxinol ficou muito triste. Mas Deus percebeu que ainda tinha um pouquinho da cor dourada. Pediu ao roxinol que pousasse em seu dedo e abrisse o bico. Deus, então, pegou aquela gota da cor dourada e pintou a garganta do roxinol. Ah, o nosso pássaro ficou muito decepcionado. Por dentro? Não, ninguém vai ver. Ah, eu não fui pintado. E ele estava numa tristeza, mas não podia se zangar com o Senhor Deus, Criador. Ah, e o roxinol voou e ficou num canto, num canto da árvore, amuado. Olhando todos aqueles belos pássaros, mostrarem, apresentarem suas cores. Passado algum tempo, o roxinol abriu o bico. E o canto que saiu da sua garganta era inigualável. Um canto de ouro. E todos aqueles que estavam ali pararam para ouvir. Assim, assim, a nossa história chega ao fim. Quando os pássaros não tinham cores. Tchau. Tchau. Tchau.